E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica aqui no Spotify de como ver o histórico de músicas do Spotify. Já dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid. Vamos aqui para o vídeo mostrando como ver o histórico do Spotify. Para isso você vai entrar no seu aplicativo, vir lá em cima no canto direito na foto do seu perfil, aqui está um L que é o meu nome, não está a foto, mas ali no seu perfil, e aqui vai aparecer o histórico de músicas. Aqui então você vai ver todo o histórico recente e mais antigo das músicas que você ouviu. Se alguma delas você não lembra, eu estava procurando, aqui você pode encontrar então essa música que você busca, ok? Tem as mais antigas aqui de meses até. Gostou da dica? Dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid. Compartilha com outras pessoas esse conteúdo também. Sempre está ajudando a gente a trazer novas atualizações, novos vídeos aqui. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.